Música Teto agregado ao orçamento zero do Estado, batinando em Rua Rua Nulorescentolo, o montante bilhão Rua Ressin. Hoje o Parlamento Nacional discute o ONU e a Generalidade com a proposta de grandes opções no plano batinando em Rua Rua Nulorescentolo. E a proposta de grandes opções no plano de Rua Rua Nulorescentolo contém medidas e atividades principais em Rua Rua Ressin e os programas no Rua Ressin 5 e a área estratégica no Rua Ressin e o governo se foca e atinando em. A proposta de nós inclui a estimação do orçamento multianual que se tem Rua 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 Ressin e o Rua Ressin e o esteto agregado ao orçamento zero do Estado tendo em Rua Rua Ressin 5 e a área estratégica no Rua Ressin. e a inflação por cento nem vírgula hito e a inflação por cento nem vírgula hito e a inflação por cento nem vírgula hito nem. Antes nem o Ministério Finanças Mós realiza uma jornada de planeamento e também membro-governo Sira na responsável entidade-estado Hamutu Xenul Resingualu, que há uma apreciação de medidas que a atividade principal e a grande opções plano de regras Ruan Resingualu. Medidas ter proposta em início da entidade-estado Hamutu Kriung Hatresin. Ministério Finanças halou racionalização tumba regras Ruan Ida Atos Hatresin. Não ia proposta lei grande opção tumba medida Atos Uraresin. Leu Cic Programa Satnur Resing Lima organiza iha área estratégica Sanul Resingnen. Lei nº 2 para Ruan 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 Fulano Fulano Febreiro, quando há enquadramento Orçamento Geral Estado, não gestão financeira pública, mas altera o processo orçamental anual, nem antes nem processo orçamental, concentra a dita e aprovação lei Orçamento Geral Estado. A promulgação lei foi enquadramento orçamental, Rússia ex-presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e o fulano febreiro luba, processo orçamental anual, composto-se fazer a lei grande opção no plano de Orçamento Geral Estado. Lei grande opção no plano de Objetivo MAC Atosai Ranesan Ponte Ida, entre documento Planeamento PED, Programa 8º Governo Constitucional, Plano Anual no Plano Médio Prazo, Rússia Serviço CIRA, no Entidade Estado CIRA, no Orçamento Geral Estado. Agostinho da Costa, Fátima Pereira, GEMEN.